A notícia que acabou de sair do forno, acabou de ser divulgada. O Instituto Atlas trouxe uma nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. E essa pesquisa, gente, é a primeira que está saindo depois dos primeiros debates entre os principais candidatos. No levantamento anterior da Atlas Intel, divulgada em 8 de agosto, Guilherme Boulos aparecia na liderança com 33% das intenções de voto, seguido por Ricardo Nunes com 25%. Na sequência, os candidatos Pablo Marçal e Tabata Maral tinham 11%, empatados tecnicamente com o Datena, que aparecia com 9%. O que aconteceu? O que aconteceu? Pablo Marçal, que já foi um crítico de Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral de 2022, ele foi um adversário do ex-presidente. Gente, peraí, eu vou dar uma paradinha aqui. Alguém me orienta? Eu acho que a gente precisa mostrar os novos números e fazer uma comparação, é isso? Produção, fala aqui comigo um pouquinho. Ou a gente segue aqui no nosso roteiro? A gente segue aqui no nosso roteiro ou eu mostro os números primeiro? Vamos para o telão, então? Olha aqui, o que está aqui, o que aparece agora nos novos números? Guilherme Boulos do PSOL com 28,5% dos votos. Na pesquisa anterior, ele estava com 33%. Ricardo Nunes está aparecendo com 21,8% dos votos, caiu um pouco também em relação à pesquisa anterior. E Pablo Marçal, que na pesquisa anterior estava com 11% dos votos, agora está aparecendo com 16,3% dos votos. Taba Tabaral teve uma oscilação pequena e também ela, que na pesquisa anterior estava com 11%, passou para 12%. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Josias, é o efeito debate? A gente vai ter outras pesquisas que vão ou não confirmar isso que a Atlas está nos mostrando. A gente sabe que as pesquisas têm dado uma diferença muito grande nessa eleição de São Paulo. A Quest mostra um número, depois vem o Datafolha e mostra um outro número, então a gente vai precisar confirmar isso. Mas ontem, no Radar das Eleições, a gente já mostrava o receio das campanhas de que Pablo Marçal pudesse estar subindo. É o efeito debate? É essa exposição que ele teve provocada por ele mesmo, pelos ataques, pelos factóides que ele criou? Pela lógica, a exposição teria que resultar num movimento na pesquisa. E, infelizmente, o eleitorado não tem feito uma diferenciação entre a exposição positiva e a negativa. Havendo a exposição, o candidato tende a entrar num viés de alta. E é o que está acontecendo com o Pablo Marçal, outros institutos já atestaram a ascensão desse candidato nas pesquisas, próprio Datafolha. Como você disse, nós vamos ter mais duas pesquisas, pelo menos, ao longo desta semana. Saiu essa da Atlas Intel, vai ter uma outra do... vai ter Datafolha, vai ter, acho que Paraná pesquisas. Então, hoje, as pesquisas estão divergindo muito nas suas apurações. Daqui a pouco, os pesquisadores vão ter que perguntar aos eleitores de São Paulo qual é a sua preferência. Se é o Datafolha, se é a Quest, se é Atlas Intel, seja como for, enquanto não aparece um compilado que nos forneça uma mediana das pesquisas, o que nos resta é observar a movimentação que vai sendo apresentada por cada instituto. Eu aguardo com alguma ansiedade o levantamento do Datafolha. Sei como é feito, acho a metodologia bastante boa e deve sair nesta quinta-feira. Então, a gente vai poder ter um termômetro dessa movimentação. Mas, pelo que se verifica aqui, o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, sobretudo o Ricardo Nunes, menos do que o Boulos, mas ambos, tem que se preocupar com o Marçal, de algum modo. Porque eles estão agora levando em conta as pesquisas, nas suas decisões de comparecer ou não, aos debates. E há uma profusão de debates. Em outros tempos, apenas os candidatos que estavam com uma dianteira muito folgada, com uma posição muito sólida nos levantamentos, nas pesquisas, podia se dar o luxo de não comparecer a debates. Mas hoje nós temos esse personagem, esse Pablo Marçal, que introduziu, injetou nas campanhas uma confusão que desorienta a marquetagem. E mesmo candidatos que ainda não sabem, sobretudo o Nunes, que tem uma tendência de perder eleitores, para o Pablo Marçal. O que é muito improvável que o eleitorado do Guilherme Boulos migre para o Pablo Marçal. E é muito menos improvável que um eleitor hoje, tendendo a votar no Nunes, que, ao longo da campanha, desista do Nunes e vá para o sexto de votos do Pablo Marçal. Então, não me parece que nenhum dos dois candidatos, sobretudo, como disse o Ricardo Nunes, tenha condições de se dar ao luxo de se ausentar dos debates. Mas estão com receio de servir de matéria-prima para que o Pablo Marçal transfira a sua campanha dos debates, que não interessam a ele, se não para produzir confusão, para as redes sociais, onde ele veicula os seus recortes. Então, é um quadro confuso ainda, Raquel. Diria a você que vamos ver aí, até o final da semana, as outras pesquisas. Mas hoje, no início da campanha, muita gente se aventurava a dizer que, talvez, estivesse se esboçando em São Paulo um segundo turno entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, hoje já não dá para dizer isso. O quadro está bastante indefinido. Tales, eu acho que é exatamente essa questão que o Josias nos deixa, que eu jogo para você. Existe uma ameaça concreta de Pablo Marçal tirar Ricardo Nunes do segundo turno? Pode haver uma debandada dos bolsonaristas que ameacem Ricardo Nunes? A ameaça existe. Essa pesquisa mostra bem que a pressão sobre o Ricardo Nunes está aumentando. E aumenta, sobretudo, por causa dos bolsonaristas. E do Bolsonaro. Vem agora essa manifestação do 7 de setembro. Se fosse pela marquetagem, pelos próprios aliados do Nunes no chamado centro democrático, que não centro bolsonarista, se fosse por esses aliados, o Nunes não iria a essa manifestação. Mas agora, com essas pesquisas, com essas pesquisas, fica maior a pressão sobre o Nunes. Vem cá, você vai abrir mão do bolsonarismo, vai abrir mão dos aliados Bolsonaro. Por outro lado, se ele não for, é grande o risco dele ser baiado. Porque uma parcela grande dos bolsonaristas raiz não gosta do Nunes. não é que não ache ele o candidato dos sonhos, como o Bolsonaro disse. Eu não acho ele o candidato dos sonhos. Não é que não o vejam como candidato dos sonhos. É que o veem como um candidato ruim, não bolsonarista. Como um candidato muito moderado para o gosto deles. Então, a pressão sobre o Nunes aumentou. 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 E ele vai ter que ver uma forma de lidar com isso. Eu creio, os aliados do Nunes acham que culpam um pouco ainda essa fase da campanha. Dizem que é porque nesse momento da campanha as redes ainda têm uma importância maior do que o resto. Ainda vem aí o horário eleitoral, vem a propaganda oficial e isso vai ter um peso maior. Então, acham que esse momento da campanha ainda dá mais visibilidade ao Marçal por causa das redes e também culpam um pouco a imprensa porque acham que a imprensa está dando um espaço exagerado ao Marçal. Eu também acho que a imprensa está dando um espaço exagerado ao Marçal. mas não dá para culpar a imprensa. Esse tipo de coisa é o candidato e é a própria conjuntura. Tem o candidato e os aliados dele. Essa aliança em torno do Nunes é uma aliança muito difícil, muito complicada porque tem ali um elemento que é o Bolsonaro. e onde o Bolsonaro está tem problema a vida inteira. Esteve no governo e causou o problema que causou até uma tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro é uma ameaça constantemente largar a campanha. e onde o Bolsonaro